J. Ferreira é show, oferecimento a famosa e a moda famosa, jeans e confecções para todas as idades e portes físicos, sempre atualizada com a moda. Laboratório Maurílio de Almeida, Parque Solão de Lucena 81, meio século de bons serviços prestados à população. Cristal Iluminação, iluminando com qualidade, rua Maciel Pinheiro 123, Sousa Variedade, O Amaro Coutinho, número 44, Varadouro, telefone 3021 4790. Sim, você de ônibus, a cidade anda legal. Cremazinho, o sorvete de iogurte, muito mais gostosinho. Quero, quero, Cremazinho. Shopping das Bicicletas, na Rua Barão do Triunfo, em frente à Capitania dos Portos, Varadouro, centro da capital. Academia Geração Saúde, localizada próxima ao IFPB, vizinho ao gordo do carburador. Atual Móveis, esperando por você. Eu te miro, se me corta a respiración. João da Ferreira Boa tarde, João Pessoa, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Que bom, estamos juntos mais uma vez. Com Deus no coração, acreditamos que vamos fazer um excelente trabalho. Vamos fazer uma viagem rumo ao mundo da música na nave da alegria. Agradecendo ao nosso Pai Superior, em nome do Filho e do Espírito Santo, por mais uma oportunidade que nos faz estar aqui, comunicando, alegrando a esta gente bonita que está no auditório. E a você que está em casa, meu amigo, vamos receber os nossos jurados. Estéreo, meu amigo, irmão camarada, o meu amigo Bosco da Pandel, o meu amigo Expedito Leite, da região do Vale do Piancó, o meu amigo Dr. Laércio Braga, e o meu irmão camarada aqui, da Autosegda Autogoros, o meu amigo Lauro. Cadê as palmas? Muito bem, amigas e amigos, agora vamos aplaudir as nossas colegas de trabalho. Ok, vocês voltam logo mais, porque agora é hora do forró Dois Corações. Forró Dois Corações. Fiquem à vontade. Isso, mais palmas, mais palmas, mais palmas. Eita, coisa boa. Fiquem à vontade. Esse palco é todo pra vocês. Vai ter fim, espero o tempo que vou Pra te ter perto de mim Já contentei. Já contentei com as estrelas A falta que você faz Será que é pra sempre? É impossível te esquecer, mesmo estando ausente A magia do ar Traz você de presente A lua vai trazer você pra mim A lua vai trazer você pra mim O nosso amor perfeito não vai ter fim Espero o tempo que vou Pra te ter perto de mim Você é meu vício, meu bem, meu mal Eu olho a ter feitiço e atração fatal Vou te esperar, amor Eu sei se você não dá Tanto legal Em ser sozinho eu pudesse Viver tranquila, aprendi Vem a contra os caminhos Mas eu sei que nem se eu quisesse Mudar a mim, aprendi Buscar novos caminhos E insistir na contra a mão Me ferindo em espinhos A magia no ar vai nos deixar juntinhos A lua vai trazer você pra mim Nosso amor perfeito vai ter mim Espero ter o queimou Pra te ter perto de mim Você é meu vício, meu bem, meu mal Teu olha tem feitiço e atração fatal Vou te esperar amor Sem você mudar A lua vai trazer você pra mim Porró dos corações Olá rapaz, boa tarde, é um prazer muito grande em ter o programa Você é o... Novo E ela... Dani E quem são os outros músicos? Jo e Diego Ok Eu sei, eu sei que você tem um currículo muito bom Já tocou com o cascavel Isso Do meu amigo Roberto Osório Lá de Timbaúba, Pernambuco Agora vocês formaram aí dois corações Isso, são seis anos de Fora dos Corações Foram seis anos de banda cascavel, né? Cantando grande sucesso pelo Brasil afora Só aí são doze anos de estrada São doze anos de estrada, né? Muito Inclusive para o Dia das Crianças também E... Sousa Variedade O Mundo em Variedades Em Suas Mãos Namaro Coutinho no centro de João Pessoa Alô Sousa, quero abraço pra você Vamos cantar mais um a nós Então, de volta Forró dos Corações Eu, há pouco tempo decidi Sim, quero ter um homem só pra mim Mas, você não sabe dar valor Pense, em tudo que a gente passou Sei, que é tão difícil escolher Mas, cuidando pra não se arrepender Diga Com quem você quer ficar Se é com ela ou eu Se tudo se perdeu Me diz agora Daqui pra frente Eu não aceito ser a outra Eu quero ser bem diferente Compartilhar de tudo com você Ser muito mais presente Decida agora Pois assim não dá Você escolhe qual que vai ficar Na sua vida Dois Corações A paixão do Brasil Sei, que é tão difícil escolher Mas, cuidado pra não se arrepender Diga Diga Com quem você quer ficar Se é com ela ou eu Se é com ela ou eu Se tudo se perdeu Me diz agora Daqui pra frente Eu não aceito ser a outra Quero ser bem diferente Compartilhar de tudo com você Ser muito mais presente Ser muito mais presente Ser muito mais presente De ser agora Pois assim não dá Você escolhe qual que vai ficar Na sua vida Na sua vida O resto a gente faz o show Ok Aqui vocês estão cantando Em número de quatro Mas no palco A banda Forró dos Corações São entre dez pessoas Dez pessoas Dez pessoas Porque aí envolve dançarinos Dançarinas Exato A parte de iluminação E demais Ok Muito obrigado E quando quiser voltar As portas estão abertas Obrigada Amigas e amigos Eu quero um auditório Todo de pé aí Vamos ficar de pé aqui ó Em pé todo mundo Isto Agora os nossos cinegrafistas Mostrem o auditório aqui Mostrem o auditório Geraldo Mostra aqui ó Isto meu caro Agora aplaudindo Palmas pra vocês mesmo Isto Eu vou agora A um pequeno intervalo E volto já Já Nós estamos recebendo aqui A Sarah Kelly Que cantou no nosso programa Obteve dez vitórias E ganhou essa moto bonita aqui Bonita? Não Linda Linda Zero quilômetro Nós estamos aqui com a Sarah Kelly Que chegou aqui somente Para receber o presente Fruto De dez vitórias No nosso programa Não foi Sarah? Verdade Você é moradora Do Mangabeira 7 E cantou E obteve dez vitórias Com muito esforço Encarou os jurados E recebe da TV Arapuan O presente tão esperado Verdade E sinto muito honrada Porque Foi luta né Mas Graças a Deus E ao pessoal da TV Arapuan E a você Jota Eu agradeço O prêmio Ok Não há vitória sem luta Não é Sarah? Verdade Deixa eu chamar aqui o Josemar Duarte Para entregar para ela A chave da moto Mais O documento Tem um documento aqui Não é Josemar? O recibo aqui Tudo direitinho Tudo certinho E aí Josemar O que que é isso aqui? Isso é a nota fiscal da moto Que ela vai poder já emplacar O nome dela Caso ela vá vendê-la Passa para outra pessoa E aqui está a chave da sua moto E bom proveito Obrigada Valeu Muito obrigado Josemar Duarte Josemar entregou para ela Aqui o recibo já para ela Emplacar a moto no nome dela E as chaves da moto Deixa eu ver aqui Tá na partida aí Feliz da vida não é? Com certeza Maravilha Então está aqui presente da TV Arapuan No programa Jota Ferreira é show Ela cantou Ela venceu Ela lutou E acabou recebendo o prêmio Valeu minha querida amiga Sara Kelly Obrigada Josemar Obrigada Josemar A sua mais nova loja de Santa Rita É Atual Móveis Com grandes promoções Venha conferir Você que mora em Forte Velho Bebelândia Lerolândia Livramento Odilândia Cicerolândia Tibiri 1 e 2 Vázia Nova Marcos Moura Eitel Santiago E todos da Zona Rural Vamos aproveitar A promoção é total Na Atual Móveis Localizada na rua Siqueira Campos Número 175 Em frente ao antigo hospital infantil Tudo o que você precisa para a sua casa Móveis, colchões e muito mais Atual Móveis Esperando por você Surge em Jaguaribe O novo conceito em academia Academia Geração Saúde Localizada próxima ao IFPB Vizinho ao gordo do carburador Matrículas abertas Promoção de inauguração A partir de 60 reais Ligue 3508 3584 Faça já a sua matrícula Academia Geração Saúde Sim Sistema integrado metropolitano Transporte coletivo com segurança Conforto e estabilidade Santa Rita João Pessoa Tibiri Sim Gestão integrada Focando a qualidade do transporte público de passageiros por ônibus Na região metropolitana de João Pessoa E tem mais Itinerário online Sim Você de ônibus A cidade anda legal Cremozinho Me gostosinho Meu dia bem coloritinho A minha vida mais cremosa Mais alegre Mais gostosa Com sabor de Cremozinho É como a praia Na escola No caminho a qualquer hora Quero, quero Cremozinho Cremozinho Um sorvete de iogurte Muito mais gostosinho Quero, quero Cremozinho 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 Não deixe de visitar uma de nossas lojas Famosa e moda famosa Quatro lojas de pura elegância Em Souza Variedades Você encontra utilidades para o lar Brinquedos Perragens Importados Rádios Sobrinhas Bolsas Material escolar E muito mais Tudo o que você precisa para o seu lar Em um só lugar Souza Variedades Rua Amaro Rua Amaro Coutinho Número 44 Telefone 3021 4790 Um mundo de variedades em suas mãos Quando nós escrevemos um diagnóstico, nós estamos fazendo um capítulo da história da sua vida. É muita responsabilidade. É por isso que você nos escolhe sempre. Laboratório Maurílio de Almeida. Da sua inteira confiança. Autocouros, capotaria, som e acessórios. Alarme, trava, revestimento, fumei, bancada de couro a preços imbatíveis. Avenida Beira Rio, número 420, Torre. Telefones 3222-3300 e 8854-4715. O shopping está com uma grande promoção em bicicletas, peças e acessórios. Bicicletas a partir de 150 reais. Veja só esta oferta. Bicicleta Monaco de alumínio, 630 reais. Corre lá! O shopping das bicicletas vai te ajudar a pedalar. Parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito. Nas compras acima de 100 reais, o cliente ganha o cupom para concorrer a uma bicicleta de aço. Aro 26. Shopping das bicicletas na rua Barão do Triunfo. Em frente à Capitania dos Portos, centro da capital. Uma taça de champanhe ficou doidona, descontrolada, tá dando mole pra mim. Depois de duas começa a tirar a roupa, que mulher louca. Eu tô ficando doidinha, ela rebola, mexe o cabelo. Eu fico louco, delirando com seu cheiro. Marquinha de biquíni pra só rodar. Então, amigas e amigos, já estamos de volta com o nosso programa diretamente do Teatro Santa Catarina em Cabedelo. Cidade Portuária para o Brasil e o Mundo pela TV Arapuã, canal 14. Canal 21 na net. Para o Brasil e o Mundo.